Salve, pessoal! Amigas e amigos ligados no canal Mil Por Hora com o Rodrigo Matar. Estamos chegando nesta sexta-feira com mais um vídeo inédito, mais uma atração da série Minis com História, onde você pode colaborar através do e-mail amigopurah.gmail.com, mandando uma miniatura de sua propriedade em duas ou quatro rodas, seja um carro brasileiro, um carro internacional, uma motocicleta. Mande a sua preciosidade, mande a sua joia para a gente falar um pouco mais desse veículo aqui na série Minis com História no canal Mil Por Hora com o Rodrigo Matar. Não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever, principalmente, não só no canal, como também no Clube de Membros com Planos a partir de 2,99. Ajude esse espaço a crescer cada vez mais. Olha só, o Paulinho Ramos de Oswaldo Cruz, no interior de São Paulo, mandou duas preciosidades. Uma delas já veio aqui para o canal, que foi o Opala Estocar do Ingo Hoffman. E agora eu trago a outra preciosidade que ele mandou. E esse carro é espetacular, por vários aspectos, porque marcou a entrada de uma equipe que ficou por muito tempo no coração do torcedor, acho que ainda está no coração do torcedor, e que originou outras equipes que se sucederam depois que o seu antigo proprietário cedeu o nome, e isso foi lá, por meados dos anos 2000, quando a equipe dele deixou as pistas em caráter definitivo após 250 GPs disputados. É a Jordan Grand Prix, fundada pelo peruquinha Eddie Jordan, antigo piloto da Fórmula 13 e da Fórmula 2, que tornou-se um bom dono de equipe na Fórmula 3 inglesa, depois na Fórmula 3000, formando pilotos, trazendo talentos para o esporte ao motor, e que, no ano de 1990, o Eddie Jordan resolveu se aventurar a ser construtor de carros de Fórmula 1. E daí nasceu da prancheta de Gary Anderson com o design de Eddie Green, que foi quem realmente deu a forma a esse carro, o Jordan 191, que, se vocês já viram no TBT do canal, quase se chamou 911, mas a Porsche, por ser a dona do número 911 como um codinome de carro, a Porsche deu a sua reclamadinha, ri ri. Para quem não sabe, a de Jordan acabou com um Porsche na garagem por causa disso. O Jordan 191, ele é um carro com ideias muito semelhantes as que Harvey Post, Leto 8 e Jean-Claude Migeot puseram em prática no ano de 1990 com o T-Hill 019, que inaugurou o conceito da asa bigode, o bico dianteiro com asa bigode. Só que o Jordan 191, ele, além do design muito fluido e livre de penduricários, de canaletas, que depois se tornaria uma praga da Fórmula 1 pelos anos seguintes, o Jordan 191 tinha um design elegantíssimo e, sobretudo, tinha uma inovação, o extrator traseiro em formato de batmóvel, tanto que o Jordan 191 tem o apelido de batmóvel por conta disso, muito embora o carro que foi apresentado no preto carbono para os primeiros testes feitos pelo britânico John Watson, o carro depois foi pintado com as cores da bandeira da Irlanda. O Ed Jordan, irlandês de nascimento, pintou o carro de verde e aí foi costurando os acordos comerciais que, pelo que se sabe depois, o Jordan acabou vendendo os espaços por um preço praticável muito menor do que o esperado para o mercado do automobilismo. Foi chamado dumping. Ele acabou praticando o dumping, tanto que, ao fim da temporada, o Jordan cunharia uma das suas melhores frases. O carro de 1991 é lindo, mas não pagava as contas. E olha que patrocínio não faltou, porque teve patrocínio da Fuji, teve patrocínio da Seven Up, da Denim, apoios pontuais ao longo do ano, mas era um design belíssimo. O carro já nasceu bom, já nasceu bonito, a Jordan estreou logo de cara na primeira prova com o Bertrand Gachot no GP dos Estados Unidos em Phoenix e faria uma temporada muito digna. O que a Jordan lutou para ter e não conseguiu foram motores semelhantes aos da Benetton, porque a Benetton era, em 1991, a equipe de fábrica da Ford. Então, para a Jordan foi cedido um lote dos motores Ford Cosworth HB V8 e, claro, alinhado ao belo conceito de Gary Anderson e Andy Green, mais performances muito sólidas do Gachot e do André de Césares, por incrível que pareça, foi um grande ano do André de Césares na Fórmula 1. Aliás, acho que o André de Césares está merecendo ter a sua trajetória lembrada no TBT aqui do canal. Não tenho dúvidas de que faremos isso. Mas com relação à performance da equipe, há que se lembrar que a Jordan não tinha os mesmos motores de especificação que a Benetton tinha, porque a Benetton tinha a prioridade do construtor do Oval Azul de Detroit. A evolução do motor Ford Cosworth HB é entregue no GP do Canadá e é quando a Jordan está no seu ponto mais alto do campeonato. É a fase do campeonato em que a Jordan consegue pontuar com solidez com os dois pilotos. O Gachot marcaria quatro pontos do campeonato de Césares 9. O André foi quarto colocado duas vezes no México e no Canadá, em Montreal. E essa sequência de bons resultados provocou uma ciumeira na Benetton que, com o Flávio Miratore e Tom Walkinshaw, mexeram os pauzinhos para que o Eddie Jordan não tivesse direito aos motores da série que a Benetton tinha direito. E isso provocaria uma ruptura para 1992, tanto que a Jordan vai para um contrato com a Yamaha que se revelaria um desastre completo. Mas o que se sabe é que a performance do Jordan Cosworth incomodou muito a própria Benetton, porque houve um tempo do campeonato em que o Piquet dependia do seu talento para poder pontuar e o Moreno, pressionado pelo Flávio Miratore, não entregava resultados. E a Jordan fazendo boas corridas com resultados constantes e tudo mais. Aí vem o fim de semana da Hungria, em que o Gachot faz a melhor volta da corrida depois de ter feito um pit stop e logo depois ele é preso. O episódio que motivou a prisão do Bertrand Gachot no meio do campeonato de 91 aconteceu no dia em que ele ia assinar contrato com a equipe e a Jordan ia também assinar um acordo com a Pepsi. Um acordo comercial com a Pepsi e seria assinado o contrato com o Bertrand Gachot, que agrediu o motor de cheiro de táxi Eric Kurt com spray de pimenta nos olhos. depois de uma briga de trânsito entre eles. E isso Gachot indo assinar um contrato com a Jordan. E no interregno dessa história toda veio o Mikael Schumacher. E o Mikael igualou a melhor performance do André de César em classificação com o P7 e a corrida para o Michael em Spa acaba depois de 300 metros por falha de embreagem. Mas quem lembra daquela corrida de Spa Franco-Champs há 32 anos atrás saberá que o André de César entre 11 ou 12 voltas esteve em segundo. A diferença entre ele e o Ayrton Senna nunca foi acima de 5 segundos. E o de César botou pressão no Senna para ganhar a corrida. quase que o André a conquista para Jordan no primeiro ano da equipe o primeiro pódio do time. Faltavam duas voltas para o final o motor quebrou por superaquecimento. E lá é. Aí aconteceu de o Schumacher não pega ou larga Jochen Merpach ofereceu por uma quantia ridícula na época de 300 mil dólares o passo do Schumacher a Benetton a Benetton pagou alegremente os 300 mil e mandou o Moreno para o olho da rua. Claro pagou o saldo restante do contrato de meio milhão de dólares que o Pupo tinha direito Flávio Briatore aceitou pagar e com parte desse dinheiro acho que 60 ou 80 mil dólares não lembro muito bem qual o valor mas é algo nessa faixa o Moreno fechou com o Jordan por duas provas para fazer os GPs da Itália e Portugal e é por isso que a gente traz a miniatura do Paulinho Ramos que é a Jordan 191 do Roberto Pupo Moreno como vocês já perceberam é o capacete do Pupo da série dos carros de pilotos brasileiros de competição que esteve nas bancas e que foi para o Beleléu porque a Copessuca e a Fittipaldi não aceitaram colocar os carros dela o que foi uma pena sobre todos os aspectos poderíamos ter tido os carros dos brasileiros todos incluindo os Fittipaldi e só tivemos os carros do Moco do Piquet do Ayrton a Tolama tivemos os carros do Zonta do Pisonia do Burt enfim e a Jordan 191 de Roberto Pupo Moreno e o Pupo na corrida que marcava a 200ª prova do Piquet na Fórmula 1 que foi a 12ª etapa do campeonato naquele ano de 91 ele rodou na terceira volta da prova e em Portugal foi só décimo colocado quer dizer o Moreno não aproveitou a oportunidade o que é uma pena sobre todos os aspectos e depois esse carro ficaria nas três provas finais com o Alessandro Zanardi que até fez uma boa estreia em Barcelona na volta do GP da Espanha no novo circuito da Cataluña depois ele bateu no início do GP do Japão e na Austrália nada pôde fazer por conta da chuvarada que se abateu sobre o circuito de Adelaide que tornou aquela prova mais curta da história com 14 voltas e 25 minutos apenas mas o Jordan o 9-1 mostrou qualidades ao longo do ano incomodou a Benetton amplamente o Jordan nas internas se queixava da falta de apoio da Ford respondeu numa primeira temporada extraordinária de uma equipe estreante marcando 13 pontos terminando o mural de construtores em quinto lugar melhor que a Tihel que tinha motores Honda da safra da McLaren gente a Jordan só ficou atrás da McLaren da Williams da Ferrari e da Benetton do primeiro ano dela na Fórmula 1 sem contar que levaram o pau dela a Tihel como já falei a La Russie a Lotus a Minardi que até fez um campeonato bem razoávelzinho a Ligia estava muito mal então diversas equipes tradicionais sucumbiram ante a Jordan que depois teria ainda grandes momentos na Fórmula 1 consolidando-se como uma equipe de meio pra frente de pelotão com pódios com vitórias com pole positions teve uma do Rubinho heróica em Spa Francochampos 94 o primeiro pódio é conquistado pelo Rubinho em Aida no GP do Pacífico de 94 os primeiros pontos foram do Gachor e do André de César que tiveram muito mérito e aí depois a equipe acabou sucumbindo ante o poderio das equipes de fábrica da própria Fórmula 1 depois virou Midland a Midland virou Spiker a Spiker virou Force India a Force India virou Racing Point e a Racing Point virou Aston Martin então toda a gênese da Jordan a Jordan Grand Prix na Fórmula 1 ainda seria responsável pelo surgimento de mais 5 escuderias depois dela isso de 2005 pra cá quer dizer em tão pouco tempo em 18 anos a Jordan originou mais outras 5 escuderias mas ela resistiu bravamente de 1991 até 2005 chegando a um total de 250 grandes prêmios disputados na categoria máxima do automobilismo mundial gostaram? Jordan 191 o carro da estreia da equipe na Fórmula 1 o carro de Roberto Moreno em duas etapas apenas daquele campeonato em Monza na Itália e no Estoril em Portugal foi a atração da nossa série Minas Cristórias que belo carro eu sou muito fã do design que o Gary Anderson e o Andy Green aplicaram no modelo esse bico pronunciado na dianteira fora as soluções de aerodinâmica encontradas para melhorar o fluxo do ar e uma carroceria extremamente estreita na parte traseira o carro era elegantíssimo elegantíssimo sou muito fã do Jordan 191 e vocês deixem sua opinião aqui na área de comentários do canal a gente se vê na próxima sexta com mais Minas com História tchau pessoal ín Colin Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL